Fala galerinha do canal Juba Nerd, beleza? Espero que sim, primeiramente quero desejar um excelente final de semana pra vocês E vamos lá galera, vamos falar a respeito da raid que chegou aí, ela tá diferente, primeira coisa que eu vou dizer A gente tava tentando fazer agora a primeira parte, pra se formar a ponte, antes era só pra ficar em cima do totem Hoje em dia não é mais, mudou, lá na parte das lâmpadas também mudou, foi até onde que a gente conseguiu Depois o pessoal achou melhor a gente conhecer a mecânica pra voltar na raid Mas aí nesse vídeo aí dá pra vocês verem bem o que mudou, a gente conseguiu passar da ponte ali E logo depois que a gente passa da ponte, a gente já em seguida parte pras lâmpadas E daí nas lâmpadas vocês vão ver, eles adicionaram irrefreável, lá tem 3 ou 4 irrefreáveis Então tá bem difícil mesmo, não é que nem era no Dash nenhum não Então espero que vocês gostem, peço de coração pra você deixar o seu joinha aí, guardião Isso daí ajuda pra caramba a gente aqui no nosso canal Se você não for inscrito, te convido de coração pra tá se inscrevendo Vem pra ser parte da família do Juba aí, beleza? Beleza? Clã Bandeira Negra BR na área Espera ajudando vocês aí, galera, beleza? Beijo no coração e fica todo mundo com Deus, meus amigos Eu também eu vou... Só que eu não vou... Tudo pronto, hein? Tudo pronto, hein? Não pode nem ficar muito tempo, 4 horas eu vou sair Do Arcana no caso, né? Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo ver como ficou a raid Equipamento trava? Não Deixa eu juntar em vocês Mas... Mas... Uma conduta está desativada Mas eu juntei Boa Descordo desativar uma conduta Olha! Eu quero saber se eles deixaram o bug lá. ainda. A vantagem tem bandeira, né? A vantagem tem bandeira agora. Olha só, sei lá, isso aqui é novo. O que que é novo? Ah, isso aqui é da lua. Não, não, aquele pedacinho ali no chão é do mapa da lua. É, isso aqui, isso aqui era fechado antigamente na lua, aí eles abriram pra, depois quando eles trouxeram o mapa. Firmou a ponte agora. Ah, não tem que matar bichos. Para de catar o bagulho, eles estão catando o bagulho, eu já tava quase cheio. O bagulho já tava, eu tava mais um pouquinho, agora encheu. Tem que depositar lá atrás, não. Tem que levar tudo ali. Será? Ei. Não. É, aqui já mudou a mecânica. Como será que tem que fazer? Passei e perdi. Passei e perdi. Passei no meu e perdi. Já que vem, né? Porra, isso. Tá me matando aí, pô. Passei. Você tem que depositar, não é? Não, mas lá não apareceu nada para depositar, nem vi como que o Vlad fez, ele já está lá embaixo. Pega. Vê se não tem que ir em direção a ponte, pega o cara e se vai para a ponte. Aí tem que ir na ponte ali. Não, o Juba pegou o bagulho aqui. O que que será que é? Deixa eu ver, eu vou forçar aqui. Eu acho que é para a ponte, né? O que a gente pega aqui, eu quero saber, eu quero ver o nome. Tem que vir aqui para a ponte aqui. Não, tá, a gente está matando aqui, ele está enchendo. Como é que todo mundo não tem que pegar, não? Não, lá não deposita. Não tem nada a ver isso, não. Sai com quem é essa a bolha, aquele bagulho. Ó, tem. Aí, deixa o conteúdo aí para ver ele, deve ter visto o que tem que fazer. Uma olhadinha lá nos caras, lá como eles fizeram. Acho que só estão lá embaixo. O cavaleiro é diferente, hein? Olha lá, matou o cavaleiro e a ponte está se formando. Olha a ponte se formando lá, olha a ponte se formando. Falta pouco, olha o cavaleiro, deixa ele entrar aqui dentro. Aí, foi, vambora. Cuidado, cuidado, cuidado. Agora, o esquema é a gente ir guardando super, cada um solta em uma lâmpada. São oito lâmpadas? Uhum. Tem que andar junto ainda. E o teus, ele não está no áudio, ele só tem áudio. É. O cavaleiro do jogo. Quando a gente quer se pular, nós não vamos morrer. Não vamos arrumar, não? Ah, é. Bandeirinha. É maior voo de metralhadora aqui, mano. Não foi lança foguete, nem nego cê mata. Nego cê mata. A mecânica... Quem que não sabe? Não, não. Agora tem esse cálice de luz. Não tinha esse cálice de luz. Não tinha esse cálice de luz. Não tinha não. É, verdade. É. 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 Agora tem umas portas ali, vc. Tu lembra da porta ali do canto? Que era ruim de ver aquela porta. Uhum. Que tinha um baúzinho naquela porta, não tinha? Será que ainda tem um baú ali? Hum, não. Não tinha baú? Tinha, esse baú aqui, vc. Esse baú aqui, vc. Tem nada. Vou fazer alguma coisa para liberar esse baú aí. Só que enquanto cheio aí, galera. Tá cheio aí. Tinha que ter avisado. Tem que ir passando, né? Agora tá com mais luz aqui. Isso aqui era escuridão, não dá pra ver nada. Estourou por quê? É que tem que ir encher a barrinha ali e tem que passar o negocinho. Vai passando. Ah, mas estourou todo mundo? É, não vai por. Nossa, mudou bem a mecânica aí. Tem alguma coisa aí que a gente tem que depositar aí no meio do caminho. É isso que eu tô falando. É, tu pega a maturazinha aqui. Aí quando encher... É. É. Enche o bagulho aí que tem que passar. Próximo. É. E aí esse daqui... Não precisa... Não pode... Aqui mudou a mecânica toda. Ah, é. É. Não pode... A luz... A luz... Não precisa mais tirar o fogo da treva, né? Pode pegar. Quer ver não. Não, eu também não vou fazer nada. Envólucro da treva. Não, olha lá. Eu estou com o envólucro da treva. Tem que ser eu que tenho que pegar. Está com 3 segundos. Quem está com o envólucro da treva em cima? Não, continua aparecendo para mim. A gente tem que depositar isso em algum lugar, Vitor. Porque está aparecendo em cima ali o envólucro da treva e tem uma contagem. Porque está vindo pouco bicho. Não está vindo bastante bicho assim. Também não vou fazer não. Eu vou esperar sair. Eu vou ter que sair daqui a pouco também. Vou olhar a mecânica. Vou ficar vendo a live ali. Vou olhar a mecânica. É só para brincar, galera. É, realmente, esse cálice é que a gente tem que pegar a manha. É, tem que pegar isso aqui. Deve ter algum lugar para depositar. Porque ele vai dando... Deixa eu ver. Tinha uma porta aqui. Estou olhando quem entrava. Tem algum mal secreto aí? Olha lá. Está vendo? Tem uma contagem invólucro da treva. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice aí. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Tem que ter alguma coisa a ver com esse cálice. Ah, é verdade, agora é o que eu vi também. Acho que é isso. É, a gente tem que parar ali. Quem tá com o negócio tem que chegar ali pra aparecer ali, entendeu? Tem que ver só se o mesmo... Tem que ver se só a mesma pessoa pode pegar mais de uma vez, né? Aham. Não. Não saiu todo mundo? Saiu. Vamos achar lá pra ver qual é. Preservar a calha, isso aí ele renova o tempo, eu entendi. Aí o outro tem que pegar... Peguei. Aí vai pra próxima lata, daí depois isso. Aqui. Aqui. Peguei pra Alistair. Cadê aqui dessa lata? Aqui. Acho que o que matou nós agora foi a lâmpada. Não, não foi a lâmpada não. Foi que não depositou. Tem a contagem ali em cima do super. Tem a contagem regressiva. Começa em um minuto. Aí... Se não depositar dentro do tempo explode. Aqui. Aqui. Apesar de preservar a luz, já apareceu aqui, mas já pega aí, já tá na contagem. Cheguei, beleza, tô vendo a contagem. Agora essa aqui eu não achei nada, tem que tomar outra, passar direto para ela. E agora sumiu, a parada muda de lugar, pode tirar. Muda de lugar não, eu aceito mesmo. Só não tô enxergando. Não, mudou de lugar, não tá aquele lugar. Tá, tem uma guarda que deposita na lâmpada. Parece que ele deposita alguma coisa na lâmpada, já me lembro. Agora não deu nada, não acho. Parece que quando tu enche a barra toda, tu deposita na lâmpada. Botaram esse esquema já para a galera não subir ali pelo canto. Eu pego o primeiro então, só para fazer um teste. OPEN OPEN Vamos lá. É, não é aquele bicho certo de cabeça não. Se tiver que ser aí certinho... Chama o Gil. O Gil está online? Está online. Chamei ele. Guardião caído. Vamos ver o pessoal do clã que mandei um convite só para entender a mecânica. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, eu vou abrir o chão. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu estou olhando aqui também, esse lado aqui não tem nada. Aqui tem um Acho que apareceu aquela hora e depois não apareceu mais Então eu ia pegar e ir para essa aqui Pega o primeiro que eu pego o segundo, então Beleza Compartilhar É um grande praguejante também O nosso grupo Espera aí Deixa eu pôr a bandeira aqui Pegar Eu pego o primeiro, peguei Eu já vou andar lá para aquela última lá depois, antes da subida Aí depois eu pego aqui Cara, o escravo bomba me ferrou agora Cara, o escravo bomba me ferrou agora Cara, tem que ter algum antes ali que não dá tempo, você tem que passar Só se passar direto porque eu tô vendo que chegou na lâmpada lá, eu fico parado na lâmpada e não diminui o bagulho Não, mas a lâmpada não diminui não, a lâmpada não é para diminuir não, a lâmpada não faz mais nada não Faz sim, ela ativa, tu tem que ativar ela Eu não tô vendo os cara ativando nada Não aparece nada para ativar É quem tá com, quando tu passa o depósito, tu consegue ativar Ou é quando tu deposita ali Vamos lá, peso da treba Eu acho que é de um jeito aqui, deixa eu ver se eu tô certo Não apareceu nada, eu já fiz o primeiro ali, uma das vezes apareceu Tô vendo aqui no data que eles estão ativando o negócio O peso da treba O pódio de luz é onde a gente deposita É quando você deposita, aparece um pódio de luz, mas a lanterna em si não faz mais nada Mas os caras estão ativando, eu tô vendo Vamos lá, eu vejo É cara, eu não tenho opção de... de nada Nossa, mano, eu tô vamo... Mostrando Ah, é que o Caliço de Luz tá cheio, não dá tempo de chegar lá não Eu vou morrer do mesmo jeito Tem que ter algum lugar onde, se o Caliço de Luz ele enche Não dá tempo de chegar ali, não faltando tempo Tem que passar ali, é porque tem que ter mais gente que ali nessa corrida vai ter que passar de um pro outro Pra liberar O dano que a gente tá sofrendo é de arco, né? Nem sei, nem reparei É, tava no escravo e dano de arco O dano aqui é pouco, né? Tô... Eu vou botar o mod de dano corpo a corpo É Eu tô com os três ali, né? Eu já tô... Ô caramba Mas a lâmpada não tem nada pra ativar, ó Pelo menos quando a gente deposita não dá nada Ele dá uma mensagem lá, ó Quando a gente pega, é que o Caliço foi ativado Ó Desdrenada, mas depois da treva não reduz É, eu vou botar água também, né? A ponte Ficou lá atrás, viu, o Caliço Que vida não Que vida não Já vi dois Nossa, agora não tinha jeito e também as costas e a gente vai ter uma vai ter uns três do fato e não é só dois e na ponte é dois E aí E aí E aí É a porta vermelha o cara ganhou data aqui E aí E aí E aí Eu tenho mais 10 minutos só para ver essa live E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.